A leitura do rosto é muito interessante, cria uma expectativa muito grande, até uma curiosidade. Mas ela serve muito pra quê? Pra você, se você vai passar pela consultoria, serve como autoconhecimento. Então ela serve exatamente pra isso. Não tem nada a ver as pessoas perguntarem, você tem, né, tipo, vidência, a pessoa... É místico isso, né? Tem sim um pouco da nossa energia ali, por isso que a gente faz separado, né? Não fica aquele monte de pessoas. Então a gente fica, ela tem uma sala maravilhosa, que eu estive agora com ela. Eu tenho minha sala, que eu faço a consultoria reservada, porque é muito importante. Até pra pessoa se abrir também, né? Isso, e pra gente se conectar, né? Assim, energia. Mas pra mim, como profissional, quanto pra Laís como profissional e como pra você, né, futuramente fazendo... Você vai ver que é pra eu conhecer esse profissional, esse cliente. Por quê? Você vai trabalhar algo que é muito importante pra ela, que é a autoestima. E também uma imagem que vai transmitir algo. Então você, pra você, é muito importante, por exemplo, eu vou cortar o teu cabelo. Eu tenho que entender quem é você. Então, o teu desejo de imagem. Pra tanto, eu vou ter que fazer uma leitura, porque eu acabei de conhecer. Sim. E eu tenho que decidir junto com você algo.